e aí tá gravando tá piscando tá gravando tá piscando vambora vambora igual aqueles motoqueiro né velho tá longe começando mais um vídeo com vocês cara já meteram uma porrada na traseira do outro ali é o seguinte em hoje é o dia de lá na colômbia cara fiz a planilha eu falei com ele que eu tinha que fazer uma planilha entre aço né mano fiz só as anotações ali eu vou mostrar para vocês quando eu for falar com os colombianos demorou então bora que eu tenho que comprar parado para os caras né mas vocês lembram na próxima vez traz uma coisinha para mim não sei o que então eu tenho em mente que eu vou comprar cara eu tenho em mente agora você aqui vende eu não sei mano eu vou ali na loja de arma carregado não tem como comprar relógio e comprar relógio e a parada aqui que não tem como dar para isso tá ligado agora não tem como comprar separado só para dar para o cara então vou ter que comprar outra coisa vou dar uma desculpinha lá lógico né deixa eu deixar a motinha aqui tranquilamente vou deixar aqui o capacete também de boa vamos dar uma olhada aqui corpo a corpo o que que tem aqui diferente ao soco inglês canivete tá pensando em dar eles um canivete mano ó faca cacetete martelo taco de beisebol cada uma parada diferente é o pé de cabra só dá um pé de cabra não sai de lá velho calma aí o machado não dá taco de sinuca olha só taco de sinuca mano eu acho que eu vou levar três taco de sinuca três taquinhos de sinuca um cara vou levar esse taco de sinuca para dar um para eles os cara lá gosta de jogar sinuca tá ligado deixa eu ver aqui lanterna não garrafa faca de cortar pão a machete cara da machadinha de batalha bola de beisebol olha será que a bola de beisebol é para o cachorro vou comprar uma hein vou comprar essa bola talvez essa aqui seja aquela do cachorro mano cadê canivete vou comprar um canivete vixi tem skin mano nada de skin canivete só tio só canivete skin não 10 mil skin velho tá doido 400 tá dá uma falta um né são três então para o outro tem que ser algo diferente também nenhum vai receber o taco de sinuca tem um que vai receber o canivete levar uma garrafa quebrada por causa a cara que eu vou levar aqui velho calma aí uma machete tá caro machete cara não merece não mano paraquedas paraquedas não vou comprar não não tem necessidade vamos ver aqui talvez sim em talvez sim eu vou comprar um paraquedas vou comprar um paraquedas porque eu acho que vou pular de um lugar lá da colômbia velho mano eu vou lugar lá top e eu vou pegar ó pedir permissão eles para dar um pulo lá tá ligado vou pegar esse aqui de boa cara tá faltando uma coisa para comprar mano não sei soco inglês velho soco inglês tio e se o cara quiser comprei já vai ter que ser soco inglês que merda de mouse do caramba velho puta dois mil reais o soco inglês tá bom vai ser os três tio vai ser os três aqui deixa eu ver aqui ó os cara fala que tá lá na colômbia então a gente já tá pronto em ó não pouco o pouco é pouco eu lembro que pô é sinuca se eu não me engano é poul acho que é sinuca aquele ali tá pô sinuca é isso aqui chute blade beauty não sei o que que eu comprei mano foi soco inglês acho que esse aqui é o soco inglês o canivete é isso mesmo tá tranquilo tá tranquilo vamos embora lá vamos embora lá vamos embora lá para o local lá no local a gente resolve isso aí mano eu vou botar o capacete aqui tem que botar gasosa eu vou passar no banco ali para pegar um dinheiro tranquilamente são três mano era três cara eu lembro que eu vou comprar levei só para os três mano um presente os cara parece nos gramados tipo eu vou até até descontar mano dos cara porra de presente o que mano os cara tem idade para ganhar presente tipo a gente tá com vou passar um saque aqui de quinhentão eu já fiz todos os cálculos de conta que eu vou ter que pagar para eles tomara que eles aceitem ó a gente tá com 2 milhões 183 mil no banco então vambora lá para o local tranquilamente eu vou tocar para sites aqui né antes que a polícia ver de longe até que era ela então vambora lá vambora lá para o local sobre a questão da gente agora ter segurança e a parada deles lá mano tá lixo aquele L ali em aquele L será que é lá do dessa fazenda não não ele acho que é americano sobre o pessoal da fazenda eu ainda tem que testar eles tá ligado para ver se eles aguentam contra os colombianos mano tá ligado eu quero ver se eles aguentam mano que eu não sei não hein aqueles colombianos ali são meio casca grossa mano agora se aqueles cara ali aguentar a gente pode até cortar os laços com os cara mano mas eu vou ver isso ainda calma eu vou ver se segurança como é que eles são mesmo que ter roupinha top e arma é uma coisa agora saber usar 500 e só tem 12 né mano e os cara lá tem fuzil tem uns caras e tudo né então vambora vamos checar isso aí vambora aqui passar aqui vamos lá direto nos colombianos para falar com eles irmãos bom é o seguinte vocês também que eu tô aqui na casa né eu fui passar lá e tinha uns caras já lá tá ligado então que eu peguei passei direto nem parei não eu mandei até mensagem para aquele número vocês lembram do número do pagamento que eu tenho que trazer para eles então já passei uma mensagem falando assim ó só vou aí quando você estiver sozinho aí que vai para eles me dar um toque ele falou ok então tá tranquilo eu vou aqui pegar a roupa de boa vou trocar a roupa lógico né para os caras para ter visto né eu vou trocar de roupa sabe o que eu vou fazer eu vou botar um chapéu cara botar um chapéuzinho para ninguém ver tá ligado deixa eu vou lá pegar um chapéuzinho melhor melhor pronto pronto eu botei um chapéuzinho aqui para tampar o cabelo né que o cabelo os cara conhece de longe então já tampa o cabelinho aqui para ninguém reconhecer se eu for lá né mano vai que tem uns cara lá fitando tá ligado então de longe o cara não consegue ver meu cabelo tranquilaço agora sim agora eu vou para lá vou para lá quando o cara me der um toque a tem ninguém aqui tá ligado aí eu vou lá para dentro vou fazer aquele cortizão aí já volto bom voltando hein voltando vambora vambora o pessoal falou que já posso ir lá agora sim né mano por que a gente lá tio tomara que não tem de novo né só cara para mim vir para cá calma mano calma já tô indo tio tô indo porra na hora que eu fui não foi agora quando eu vou não vai cadê esses caras estão aqui estão aqui xandrar aqui eu não entro irmão não tem gente tem gente lá base irmão irmão não entra cá é só a seguro ok irmão pode deixar aí irmão ou de nossos cabrões guardaram a moto ok irmão ok vou tirar a capacidade tranquilo bonito irmão colocou um boné irmão não sei irmão dele estrada pessoa para cá irmão não posso ser visto se é mesmo realmente irmão irmão vamos falar no lugar onde não há preocupação tudo bem é bom e os presente agora só tem esse cara aqui eu lembro do esse cara que ele entrega os caras tá legal realmente irmão lá colombia estás muito movimentado irmão sim a gente que que pôr regras né irmão tem tênis que tá monitorando porque senão vira vira o causa irmão entendo entendo lá tinha aquela tinha passado por aqui alguns minutos vi no carro ali passei direto irmão sim eu vi os termos aí como eu imaginei isso irmão mas aqui não tem essa preocupação ele pode dizer tudo bem irmão tá mano quanto tempo antes de começar tem um presente para você de irmão você lhe pediu o presente na antena irmão eu quero também irmão sim eu trouxe três presente irmão cadê o terceiro aquele daquele dia ele está na reunião irmão infelizmente não pode aparecer com parecer pode entrega para ele é um pulo aqui irmão eu não vou mostrar daqui que aqui é muito aberto não vem na cara aqui tá muito muito aberto mesmo velho e recorrer na porta aqui monitor tudo bem irmão dá para entrar dá para entrar mano parece aqui na conta para ninguém era o mesmo lugar muito restrito de la farc tá um pouco sujo mas fazer o queiro mano fazer o que né irmão então né para para você para você tendo um presente você foi lá para minha fazenda e queria jogar ela senuca mas não tinha um taco né não tinha um taco de senuca irmão sim como no camelô onde eu comprei meu óculos não estava lá acabei comprando um taco de senuca para os tênis pegaram para o tênis aqui ó está em minhas costas aqui eu trouxe lá minha moto mas com a garganta meia russa ou não estou aí não sim sim irmão é estou estou aí meio gripado irmão ah sim o irmão toma um de piroca bonito não não jamais vai resolver irmão tá aí irmão deixa eu ver como é que é esse taco aí irmão eu vi um pouquinho só tava na embalagem e irmão queres ver o taco de cabrudo não não o taco de senuca isso eu vou abrir a casa espero que não tem alguma coisa cara na bomba não lá como que eu vou colocar lá bom bem mano estou aí do seu lado irmão na ué você me passou a mesma coisa irmão não entendi aqui irmão não gostasse do presente irmão e irmão e irmão você não aceita uma cerveja no da limonada tu não gostasse do presente irmão também eu joguei em sua mão para ver se não explodir não compreende não 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 exploda irmão tudo bem não quero ver o taco está na embalagem ainda irmão irmão você aceita uma cerveja na limonada aceita sim irmão uma limonada e está aí muito bom vou pegar aqui irmão no momento para pegar a limonada ali cara o cara traz o taco lá tio segura aqui irmão no momento vou passar outra irmão tudo bem agora os têder os têder tem um presente para os têder irmão deixa eu ver aqui qual que é esse aqui muito bem bonito era o que irmão então não é irmão não sei se em tu território tema esse aqui feito por um brasileiro entende você aqui era um carnivete carnivete brasileiro barra suíço o termino muito obrigado agora eu posso fazer o mesmo box exatamente irmão você pode abrir a caixa das pessoas agora está tudo bem e o teu amigo está fazendo aqui com o ataco que eu passei para ele mano assim irmão canivete é bem do lado eu que e cabrón eu não sei irmão ele ele é um homem muito empolgado irmão é que tira uma mesa de sinuca lá na base irmão a creio que ele foi testado irmão eu tenho o registro dela semana como uma base para você para você de querer passar entende para passar para o celular irmão pode aparecer o direito pode ser você tem contato você pode me dar um toque irmão sim ele era jo que estava falando com os têder mano assim assim vou passar para os têder então olha aí sim vou passar para os têder tranquilo tranquilo irmão acho que só o dele irmão acho que não tem outro contato eu passei para ele tudo bem né ele provavelmente pode passar para tudo então foi vou mandar tranquilo irmão não sei se você quiser meu contato eu não vou tirar esse problema tudo bem irmão é o seguinte eu explicar lá eu passei para ele para a lista de as pessoas que entrou em território lá para poder fazer o leite entende este mês deu la somativa de trezentos e trinta e três trezentos e trinta mil irmão com mais trinta por cento ficou noventa e nove mil para os têder é lá exatamente irmão foi a maior cotação de la semana sim eu acho que é muito grande irmão sim você é um homem muito esperto irmão você sabia que este ia dar um jeito de lucrar mais e quebrar esses caminhões irmão sim sim o lucro foi muito bom essa semana irmão um lucro muito bom irmão eu vi uma promoção também irmão sim a promoção de um booster sim tem a explicação certinho lá no papel irmão irmão na marcação tem este eu vi eu vi de pierter um entende sim eu estava lá poder conferir e sim bonito vou passar para você pode passar para aquele mesmo número de sempre irmão é um ano tanto pode se parecer irmão não acredito que ele está em reuniões celular vai vai tocar aí quero que vai fazer barulho isso tem foi mostrando que você me mandou a mensagem do seu telefone para passar para você então né mano tranquilo tranquilo escrever um número deixa ele mandar ali que eu vou pegar o número que aparece ali vai 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 manda mensagem seu porra buscar tão em reunião tá ligado não vai nem vai fazer as paradas mano pronto irmão chegou irmão sim irmão já passei lá quantia noventa e nove mil correto irmão sim sim muito correto então é o seguinte lá seu parceiro deve ter gostado muito de taco lá dentro né irmão é felizmente irmão é mesmo caso a parte está com o roteiro do caso irmão era uma casa velha só guardamos aqui as armamentos e de vez em quando nas festitas né irmão sim eu compreendo uma semana teve um até a empregada no ano quiser uma irmã irmão na coisa irmão estava querendo fazer uma coisita aqui mas creio que não vai dar para fazer que está tendo um em treinamento tem muitas pessoas você desde aquele dia me mostrar tem uma montanha lá em cima entende eu trouxe até um paraquedas a minha moto para pular fiz o treinamento muito bem irmão muito bem você quer explorar mano mas você está muito culpado não estás mano não irmão não eu e joe não irmão se você quiser eu vou pegar meu helicóptero e vamos para lá ah tudo bem irmão bora 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 ver como é que é lá de cima irmão eu sei você fica esperando aqui irmão para você não ser visto tudo bem irmão tudo bem vou pousar aqui na frente irmão aí você escuta o barulho tudo bem vamos lá mano o cara mostrou uma parada top lá aquela semana lá é a conta que tá chovendo né velho é isso o irmão não perdoa eu tive um pequenininho avc irmão tudo bem né irmão eu sei que pegasse o presente irmão pode passar novamente irmão como que não mano passei para ele tio e passasse para ti senhor irmão se eu não gosto se eu não guardou em teu quarto lá não irmão não irmão eu creio que perdeu irmão o presente será que não está no chão ali não deve ter caído no chão irmão então eu vou ter que passar outro presente para ti então irmão para tu não ficar sem o presente mas acaba guardando o que tem não aqui é um outro presente para ti é um soco brasileiro barra inglês irmão então creio que isso aí é muito bom irmão tem o nome brasileiro na descrição dele mano esse dá para vocês ver cara não tá com a parada na mão cadê aí irmão esse aí é para você usar quando algum intruso entrar aqui entende se gastando muito o galão de gasolina para queimar os brasileiros que entra a cara irmão caramba ela vai dar um teste em que mano vai dar um soco no céu ali para fazer um teste tio vai dar um soco lá o cara lá metendo porrada para ver a polícia vim para cá porra muito bem irmão muito ágil e é leve como como se dizem no brasil irmão soco inglês é só com inglês mas esse é um soco inglês feito em brasília irmão olha o que está chegando então irmão o teres ele efetua de pagamento para a de cabrona sim sim já chegasse de helicóptero ali irmão dá para gente ir lá bora lá bora lá irmão vamos irmão irmão você sabe pilotar irmão é como eu vou não é não 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 ainda ainda tem que fazer lá lá teste ainda irmão em brasil não sei muito eu não pensei que eu sabia mano é na carta certinho não mas vamos eu não vou você esconder minha moto ali irmão não segunda se alguém ver a tranquila bonito e a cara mano ninguém vai pegar seu veículo problema é pegar né irmão alguém ver o problema não é ninguém pegar ela se alguém ver ela entende irmão se você quer dar um pulito na colômbia exatamente irmão eu treinei muito lá em brasília você tem conhecimento que é perigoso né irmão e tem irmão mas já fiz muito treinamento em brasília irmão irmão eu quero fazer uma aposta como colar a bosta irmão se eles conseguiram te explorar na base de la colombia irmão eu te dou 10 mil irmão segue mas tem pessoas lá irmão não não posso ser visto irmão quando quando acabar a reunião irmão mas é muito longe irmão muito longe da lida do local irmão é irmão não é idiota sobrevoa assim irmão e eu sei pula que tu acha irmão tem uma e mais deixa para a próxima semana irmão o cabrinho ali está vivendo irmão o cabrinho pulando irmão sim 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 quem é esse irmão então irmão você pode fazer o mesmo irmão ele ele está falando creio que na base bonito mas eu quero pular para o outro lado irmão do outro lado é muito bom assim sim então você decide irmão irmão desculpa a velocidade irmão porque é um monte muito inclinado irmão e noite igual como eu e rápido entende tudo bem a força de também irmão não permite que nós não aceleramos a altitude é muito alta irmão sim é muito alta o ar é muito alto de efeito também irmão sim olha irmão estamos quase nas nuvens irmão sim irmão se você quiser também tirado na faxita irmão o pôr do sol é muito velho irmão cara falta chovendo colombia é um país muito lindo irmão muito bom irmão sim é muito bom temos um L ali irmão eu quero pular ali irmão daquele lugar ali irmão de onde irmão eu pensei que dava pula para pular daquele lugar ali atrás irmão mas creio que não dá tendo essa barreira gostei eu sei que era explorar daqui mesmo irmão não é um lugar muito bom né irmão porque eu creio que esta aqui é a menor é mais fácil chovei esta aqui fazer um maior monte era o maior topo era essa aqui mesmo aqui é um pouquinho mais baixo bonito caralho tem que ser um lugar alto velho não posso pular daqui não eu não vou e fazer um pouso rasante irmão eu estei pula e vou encaixar lugar para pousar o L aqui eu não posso escorregar aqui mano é que tem que ser um lugar aqui não dá mano aqui não dá aqui é muito arriscado aqui creio que não dá aqui não dá daqui é muito perigoso irmão creio que era melhor para o lado da helicóptero é o mesmo irmão tem que saber aqui é muito mais fácil aqui é muito errado irmão só no pulo da carma porque não trouxelo para cá Com nós fazíamos uma missão impossível, irmão. Não tínhamos nada. Mas vamos fazer o largar do nosso irmão. Mas, irmão, você não vai sentir o desafio, irmão? O desafio de cair lá em tua base, irmão? Mas tem pessoas lá agora, irmão. Como eu vou cair lá? Quando eles saírem, irmão. Mas vai demorar muito, irmão. É melhor não, irmão. Para os barrilheiros, os irmãos também não veem. Exatamente, irmão. Vamos embora, vamos embora. Vamos subir. Eu quero cair para o outro lado. Não quero mais cair aqui embaixo, não. Você quer ir para onde, senhor? Sobe, irmão. Eu quero cair para o outro lado, irmão. Pelo outro lado ali, irmão. Ah, vou te ver, irmão. Em direção do outro lado. Quero ver a praia lá do outro lado. Tomara, irmão. Eu vou cair lá embaixo, naquele posto de gasolina que tem ali embaixo, entendeu? Ah, irmão, sim. É ali, irmão, o posto. Sim, sim. Eu quero um pouquinho mais alto ali, ó. Lá na ponta da montanha, irmão. Vou subir para cá, então, irmão. Sim, irmão. Eu estou treinando muito, irmão. Estou treinando muito, irmão. Queda de helicóptero, irmão. Lá no segundo salto já, irmão. E os der, irmão. Deixa eu ver. Pô, mas não aqui, né, irmão. Creio que aqui dá para pousar, irmão? Creio que sim. Não, não. Mais alto, irmão. Mais alto, irmão. Vou para o lado L, irmão. Ah, irmão. Tranquilo. Aí, nessa direção ali, só subir mais, irmão. Só subir mais, irmão. Já dou com a força J, irmão. A força J pode acabar com o oxigênio no nosso cérebro. Sim, sim. Cuidado, irmão. Hermano, creio que estão mais alto, irmão. Está muito alto? Acho que está muito, irmão, irmão. Já coloquei um pouquinho de cola em meu boné. Ele nem vai soltar, irmão, quando eu pular. Está bem, né? Está bem. Espero vocês lá embaixo, irmão. Adeus, irmão. Caralho, tio. Aí sim. A faca não está indo bem ainda, ó. Nem abriu barra queda ainda, tio. Aí, caralho. É só melhorando. O capacete nem sai, velho. Aí, pronto. Deixa eu parar quietinho. A gente pulou bem. Olha a altura que a gente pulou, velho. Caralho. O helicóptero está lá em cima ainda, velho. Aí sim, mano. Radical, mano. Radical. O localzinho é massa. Pena que pode ser a última vez que eu venho aqui. Mas ficou maneiro. Ficou maneiro, pô. Aqui, de boa. Cai aqui, né? A marcação foi o quê? Foi aqui no posto. Vamos ver se a gente consegue. Calma. Posso cair na estrada. Não posso cair na estrada. Nem nessa placa dessa porra. Que isso? Eu puxei a arma sem querer. Aí. Certinho. Aí, caralho. Porra. Certinho, mano. Falei que ia cair aqui no posto e cair, tio. Porra. Agora, cadê vocês, irmão? Desce aí, né, tio. Caralho, boné. Nem saiu do cabelo, mano. Que isso? Encaixou tão bem no cabelo que agarrou, velho. Os caras ficaram lá em cima, tio. Desce essa porra aí. Estão descendo. Estão descendo. Caralho, cai igual pedra, velho. Estão gostando, né? Paradinha massa, hein, cara. As paradinhas radicals, tá ligado? É bom sair correndo e pular, tá ligado? Achar um lugarzinho massa, velho. Fazer igual aquela... Aqueles caras que ficam pulo passando perto da montanha, tá ligado? Sem abrir para pagar queda. Acho top isso, velho. É, vambora, vambora. Já fizemos pagamento. Deu um pulo aqui. Já estão entrosados com os colombianos. Ele tá achando que a gente vai ficar muito entrosado assim, né? Assim é bom, tá ligado? Mas aí... Tem os seguranças lá agora, né, tio? Aí a gente pode, né... Pensar duas vezes agora. Passei 99 pau pra esses caras, velho. Então... Eles estão... Tendo reunião lá na parada deles. Deve estar tendo alguma coisa, tá ligado? Então é meio perigoso a gente mexer com eles agora. Então é melhor ter um... Um leve cuidado, como eu falei com vocês no início, mano. Vai que eles estão recrutando mais. E aí? Como é que eu fico? Vai que, do nada, tem 300 colombianos lá, velho. Isso é louco. Calma aí, né, mano. Porra, paraquedas foi mais rápido, hein, mano. Uns dois minutos que estavam descendo de ela. Muito fácil, irmão. Muito fácil, muito fácil. Não deu nem graça, né? Pensei que você tinha morrido, mano. Pensei que você tinha morrido. Pena cara, mano. Pena cara, mano. Fiquei até preocupado, irmão. Eu aproveitei muito a queda, irmão. Abri, mas quase perto de chão, irmão. E a adrenalina é muito boa, irmão. É, muito boa, irmão. Descarrega lá a adrenalina toda, irmão. Muito bem, irmão. Queres um pouco de limonada, irmão? Para alcamar? Aceito, irmão. Aceito que com a queda a minha boca ficou seca, tá ligado, irmão? Estás aí, irmão. Também tanto dinheiro que eu dei para vocês. Tinha que me dar uma empresa. Aê, irmão. Muitas graças. Bora voltar para a pegada da motita, irmão. Vamos, irmão. Vocês vão ver muito o corajoso mesmo, irmão. Sim, irmão. Você reparou se aqui no meu boné não saiu do meu cabelo, irmão? Sim, irmão. Vendo observação, irmão. Encaixou perfeitamente em meu cabelo, irmão. É um gel muito especial. Comprei lá no exterior. Qualquer coisita que coloque em meu cabelo, ele gruta, irmão. Não é uma cola. Não chega a ser uma cola, irmão. Sim, irmão. Porque toda vez que vejo você, irmão, seu cabelo está do mesmo jeito, irmão. Sim, é um produto, irmão. Se o cabelo não está desamorado, irmão. Exatamente, irmão. Sim, então, irmão. O produto deixa o cabelo muito... É um território muito bom, irmão. O local é muito bom para a radical também. Irmão, você tem que vir, irmão, de fazer trilha, irmão. Trilha de carro, de moto. Sim, eu estou vendo essa subida aqui, ó. Com a motita e já era, irmão. Sim, então, irmão. Não tinha as máscaras que caminham muito tudo. Muito melhores, irmão. Qualquer dia desse, eu entro em um território para fazer uma trilha com os dedos, irmão. Porra nenhuma. Quero ir embora daqui, tio. Desce essa porra aí logo. Não, não, não. Relaxa quando eu abasse para ti e estava quebrado, né, irmão. Quando eu tomei banho acabei soltando ele. Nós temos dois óculos, irmão. Da outra vez era uma Juliette dourada, irmão. Sim, sim. Nós temos dois óculos, irmão. Tem esse branco e tem no outro, irmão. Esse branco é para combinar com o conjunto preto, entende? Mas não estás de luta, não, né, irmão. Não, não, não. Eu só estou usando o preto. Estava com outra cor, irmão. Só que para disfarçados, pessoal, entende? É, era da amarela, né, irmão. Entende? É que amarela chama muita atenção, né, irmão. O preto é mais discreto. Exatamente. Eu vou lá, irmão, para não abrir nenhuma... Para os pessoal não pensar muito. Alguém pode ter visto eu ali, entende, irmão. Estão tendo aqui para ir mais... Sim, irmão. Nós já confessaram que sequestramos você. Sim, sim, exatamente. Confessaram outras coisas, irmão. Então, valeu. Muitas graças, irmão. As seguranças estão lá, irmão. Têm que manter. Está tendo muito roubo lá, irmão. Não tem o que fazer. Mas você já falou com o exército, irmão? Então, irmão. O exército não tem como falar assim, irmão. Minha segurança são do exército. Como que eu vou dispensar o exército? Irmão, se você quiser, irmão. O exército todo vai para a Vale, irmão. Se você quiser. Mas aí como é que fica comigo, irmão? Não posso fazer isso com o meu país, entende? Trair minha pátria, irmão. Irmão, aí você é que sabe, né, irmão. Irmão, aqui na Colômbia tem muito mais... Irmão, aqui é a verdadeira ditadura, irmão. Assumimos o governo. Irmão, está vindo na vaquita, irmão? Sim, na vaquita. Deve ser meu território, irmão. Vem cá, vem cá, vem cá. Essa vaquita não é minha fazenda, irmão? Não, irmão. É uma vaquita mansa, irmão. Quando vêem gente, gostam de fugir. Ah, sim, entendo, entendo. Ah, entendo, entendo. As pessoas falavam que colombianas ficavam muito lá na fazenda. Você pode ter pego naquela época, né? Sim, bonito. Pegamos no vizinho, agora estás uma vaca grande. É o que, irmão? Não entendo? Não, não, não é um problema não, irmão. Lá tem muitas vacas agora, irmão. E a outra vez que fui lá, irmão, Tienes porco? O porco agora está de criação ou... Não, não. Ainda estás apenas a crescer, irmão. Não sei se for a matar ou se for fazer algo com ele, irmão. Entende? Sim, irmão. Nós te lucraria ainda mais, irmão. Irmão, não vamos mais tomar muito do seu tempo. Se vocês quiserem voltar para o Brasil... Tudo bem, irmão. Buenas tardes por vocês aí. E até a próxima semana, irmão. Até, bonito. É, irmão. Adiós, irmão. Adiós. Você quer esse escolta, irmão, até a série de la Colombia? Não, não, irmão. Está tranquilo, irmão. Eu sei o caminho aqui. Muito bem, irmão. Graças. Muito bem, muito bem. Falou, irmão. Falou, cara. O colombiano fala falou também? Caralho. Graças? Sei lá. Vamos embora. Vamos sair dessa porra desse lugar aqui, mano. Não sei se eu volto mais para cá não, hein. Vamos ver. Semana que vem a gente vai descobrir isso aí. Demorou? Vamos embora lá para a fazenda. Vamos embora que esses caras tomaram tempo para caralho, mano. Já fizemos um pulinho ali, de boa. A gente está bem agora, hein. Já está sabendo pular. Semana que vem a gente vai fazer um treininho para poder pegar um L, tá ligado? A gente vai pegar um Lzinho. Quer dizer, a gente vai pegar carteira de L, né, mano. Lá no exército. Agora se a gente vai comprar um L, eu não sei ainda. A gente vai pegar aquele de um milhão e seiscentos. E também tem o pessoal que está querendo pagar dez milhões, né. Na fazenda. Tem que conversar com eles. Creio que eu não vou vender a fazenda por dez, mas eu posso vender a metade para eles, né, mano. Pode ser que isso também, né. A gente pode negociar. E isso aí já adianta mais a parada do L. A gente já está vendo se consiga pegar o L, mano. Então vamos ver. Isso aí é na semana que vem. Demorou? Fizemos um pagamento ali para o cara. Vocês sabem que sexta-feira é assim. A gente faz o pagamento para eles. Tranquilo. O vídeozinho curto. Acho que ficou curto esse vídeozinho. Mas durante a semana o vídeo ficou grande para caramba. Então vai para casa o caramba para vocês também. De noite tem vídeo. Lá para 7h15. Demorou? Deixa o like aí já nesse vídeo. Valeu. Falou. E até o próximo vídeo quase que a raposa vai embora. Então valeu. Falou. Tchau. Tchau.